Nós não temos compromisso nenhum com esse mundo, nós somos arrancados desse mundo perverso, pertencemos a uma outra realidade, temos um rei que diz, é assim que vocês devem pensar, é assim que vocês devem viver, essas coisas eu detesto, essas coisas eu aprovo, essas coisas eu odeio, essas outras eu amo, e devemos conhecer essas coisas, e ajustar a nossa vida essas coisas, dando de ombros para aquilo que o mundo tenta nos ensinar, aquilo que o mundo tenta passar para nós, então nós olhamos para esses detalhes do texto e vamos aprendendo essas coisas, estamos desenhando em nossa mente um conceito bíblico de Deus, e é importante termos esse conceito, porque o meio evangélico criou um Deus estranho, o meio evangélico criou um Deus que aprova todo tipo de podridão, o meio evangélico criou um Deus que aplaude e acha lindo todo tipo de promiscuidade, e esse não é o nosso Deus, esse é um ídolo horrível que foi criado aí fora, nós temos um Deus verdadeiro, o nosso Deus é o Deus de Abraão, esse é o nosso Deus, não é o Deus dos evangélicos, não, não é o Deus da realidade gospel, não, diversas churches, não, não, o nosso Deus é o Deus de Abraão, é esse aqui, é esse aqui, esse é o nosso Deus, e esse Deus aqui é um Deus tremendo, ele é gracioso, ele é amoroso, mas ele também é santíssimo, e ele olha para essas coisas, e ele odeia essas coisas, ardentemente, ele vê esses pecados e diz, esses pecados merecem a morte, ele olha para essas coisas e diz, esses pecados merecem a punição mais severa que há, é assim o nosso Deus, e nós temos que fazer com que essas realidades sejam impingidas em nossa mente e coração, para que nós andemos em temor, e fujamos dessas coisas, todos nós, já que somos um povo distinto, já que somos um povo diferente.